Para quem estava com saudade da tradicional Feira do Livro de Santa Maria, ela está de volta ao centro da cidade, na Praça Saldanha Marinho. A 49ª edição marca o retorno totalmente presencial do evento, que teve início no dia 29 de abril e se estende até o dia 14 de maio. A Universidade Federal de Santa Maria integra a Programação Cultural da Feira. Lançamentos de livros, rodas de conversas e oficinas estão entre as atividades promovidas no estande da Pró-Reitoria de Extensão. Ao todo, serão lançadas 34 obras e 40 atividades desenvolvidas ao longo dos dias. Essa feira marca o retorno às nossas atividades presenciais. Acho que todo mundo estava sedento desse contato mais próximo das outras pessoas. Aqui nesse estande da UFSM nós temos uma programação super intensa. São mais de 40 oficinas e atividades destinadas à comunidade escolar, à comunidade em geral. Nós tivemos o lançamento de 11 livros e 23 cartilhas. As cartilhas que foram desenvolvidas com toda uma perspectiva extensionista, de tornar a linguagem acadêmica mais acessível da população em geral. Então cumpre também um papel de popularização da ciência, tornando o conhecimento acessível de todo cidadão. A UFSM também está representada pela patronesse da edição de 2022, a professora e escritora Nikellen Witter. A docente do Departamento de História estuda questões sobre gênero e a história das mulheres na época contemporânea. Quanto mais mulheres ocuparem esse espaço, mais a gente vai ter meninas sonhando em escrever, sonhando em poder viver essa coisa de ser a patronesse de uma feira do livro. Para mim a feira do livro é meio que um paraíso. Eu sou uma apaixonada por livros, por histórias. Então andar no meio dessa praça e me sentir parte disso é uma coisa muito maravilhosa. A editora UFSM também marcou presença no evento, com o lançamento de 10 livros e sessão de autógrafos, além da Pró-Reitoria de Graduação, que oferece atividades diárias para o público infanto-juvenil e adulto. Um momento diferenciado para os nossos alunos. Então por isso estamos participando, um momento muito importante, um momento ímpar para nossas crianças. Com certeza vai ficar gravado na memória deles. Com o slogan O Livro Desembarca na Praça, a feira proporciona momentos marcantes para todas as gerações. Eu achei um livro primeiro que se eu não achasse o que eu gostasse, ia ser da Emília, mas eu gostei do Pequeno Príncipe, que minha avó estava me falando há muito tempo. Eu gosto de ler. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.